Estou ficando preocupado. Olha só. Gente, eu não podia fiscauterizar com o cabelo. Não podia molhar. Molhar, o caminho não pode molhar. Que bonito! Corre, fodido! Corre, fodido! Landa, landa, landa nerds! Bem-vindos ao Nerd Office. Não tem mais pra onde ir agora, cara. Cara, eu estou ouvindo meu público. As pessoas pediram peruca. Isso. Toma peruca. Toma aí, cara. Qual foi o assunto da semana do Nerd Office? Foi... O excesso de qualidade do programa passado. Ô, muita qualidade. Regada a... A um... 14,06 feeling. Só faltou a gente vender meias que não rasgam e facas que cortam tudo. É verdade, é verdade. Porque todo o assunto, todos os assuntos do Nerd Office passado eram alguns jabá. Sim. Certo? A gente testou os limites. É, é. A gente fez, cara. A gente vai... Vamos até a áudida! A gente opa, opa. Foi legal. Porque o feedback da galera foi positivo. Muito legal. As pessoas gostaram do conteúdo, o programa. Mas elas falaram assim, olha, não estou criticando o jabá. Estou criticando a quantidade de jabá. É. Porra, galera. Foi muito legal. Foi legal. E muitas críticas positivas e construtivas. É isso que a gente está fazendo. Então, a gente não vai encher o Nerd Office tanto de jabá. Ah, sim. A gente vai procurar outras formas de fazer jabá. Oportunidades à vista. Perceba. Formas até que vocês talvez não percebam conscientemente. Exato, né? Afinal. Mas elas vão estar acontecendo. E outra maneira de também monetizar é cobrar mais caro pelo espaço precioso. Olha só. Mas as pessoas estão certas. Olha, a gente quer conteúdo. E a gente... Com conteúdo, vocês atraem audiência. E isso sempre que a gente fez. E é isso que a gente vai fazer esta semana. Nós temos... Nós temos um jabá. Mas é um só. É um jogo com jabá. Mas tem conteúdo no jabá também. Mas é um só. Uma coisa legal para a gente fazer no Nerd Office que as pessoas têm pedido é a recomendação de coisas legais. As pessoas verem na internet ou baixarem ou etc. Coisas que a gente gosta. E a gente sempre fez isso no Nerdcast de uma forma ou outra. Acho que... Vocês estão ouvindo aqui. Nerd Office... Nerd Store. Natal. É o resultado do jabá, ó. Aqui, ó. Empacotando, noite adentro, milhões de pedidos. Mas uma coisa que a gente quer recomendar esta semana é um canal do YouTube. Existem... Não tem importância. É o trabalho. Ah, cara. Concentração, concentração. Uma coisa que a gente quer recomendar esta semana... Trata-se do canal de Freddy Wong. Esse cara... É... Um americano. Formado em cinema. Tem uma produtora na Califórnia. E o cara... É... Foda. Cara, se você gosta de fazer filme tosco, caseiro... Aprende com esse malandro. O cara é o maior nerd, viciado em videogame. Ele faz filmes... Por bel prazer e, obviamente, pra mostrar o talento dele. Sobre assuntos que a gente gosta. Por exemplo, Rocket Jump, Azaghal. É... Você conhece o conceito do Rocket Jump? Não. Quando você... Quem joga jogo de primeira pessoa... Vários antigos podiam fazer isso. Unreal era um clássico. E você queria dar um pulo mais alto pra ter alguma vantagem sobre o seu inimigo. E você estava com uma bazuca, você dava um pulinho... Atirava com a bazuca pro chão e eu... Entendeu? Certo. O impacto... A energia da explosão te catapultava pra cima. Então ele fez uma versão live action do Rocket Jump, cara. Olha só. Eu vi os vídeos do cara, achei bem maneiro. Não é algo que você diga assim... Nossa, mas que efeito perfeito. Mas eu acho que nem essa é a proposta. É... Assim se divertir e... Pelo que eu entendi, lá ele viajou pelos Estados Unidos, fez um road trip. É... Em 20 cidades, fazendo 20 filmes com a colaboração de 20 pessoas do YouTube. É, ele falava... Olha, eu vou passar por aí, quem quiser filmar comigo, manda um e-mail, o que vocês têm aí. Ele até produziu, nessa viagem, o vídeo que o cara estoura uma melancia com um sniper na cabeça dele. E ele primeiro lançou esse vídeo, deixou a galera maluca. Caraca, como é que você fez isso? E ele conta depois, ele bota no canal 2 dele, no segundo canal. Ele faz o making off, pra explicar como ele fez o efeito. Então quem gosta realmente de cinema e de fazer filme, pode aprender muito com esse cara, que as técnicas dele são mega simples, cara. Mega simples. Não, é maneiro. E eu digo mais. Se você faz melhor, ou faz igual, ou faz até pior, mas é engraçado, manda, sobe pro YouTube e manda que a gente divulga aqui. Pô, com certeza. Que mais? Que mais? Temos sua viagem pra Los Angeles. Pra Los Angeles. Quando a gente fala Los Angeles, eu lembro foda do trio Los Angeles. Eu gostava. Não. Não, acabou. Bom, que viagem foi essa? Foi em setembro. Nós, o Jovem Nerd, foi convidado pela Disney. Nós. Não, o Jovem Nerd... Entidade. Eles mandaram um e-mail. Olha, Jovem Nerd. Jovem Nerd. Venha pra Los Angeles. É, só um de vocês. Isso. Ué, eu fui, pô. Não parei teu nó. O que acontece? Vocês convidaram pra ver um Junket. Era um Junket... Que não tem tradução. Junket é aquela parada que reúne vários veículos de imprensa pra falar com atores e produtos... Não é uma cabine. Não, não. Eles fazem mais. Mostram mais. Isso é entrevista pessoal. É, tem... É, e aí eles fizeram com blogueiros. Mas não era naquele esqueminha de a pessoa ficar com um poxa do filme entrevistando aquele tete-a-tete. Era uma coisa mais interpessoal. Porque foi feito lá na Digital Domain, que é a casa de efeitos especiais do filme Tron Legacy. Tron Olegado. Certo. Aliás, esse é o Jabá. Tron Olegado, 17 de dezembro nos cinemas. Isso. Além de você ir lá passear e comprar moamba, você foi trazer conteúdo e trazer a parte dos bastidores que é o que a gente se propõe aqui no Nerd Office. Exato. E a gente também foi na Digital Domain. Muito maneiro hoje. Deu pra ver o jogo do Tron antes de lançar, conversar com a galera, conversar com o diretor do filme original, com os atores, com a famosa Olivia Wilde. Olha aí, o Jovenel. Olha aí, senhora Jovenel. O quê? Tá falando manso. A Olivia Wilde. As pessoas gostam dela. Caraca. Ela tá jogando bolinho de papel aqui. O que é isso? A Olivia Wilde foi lá, achou, achou, tomou um trote meio do Bonfim, achou que é de primeira classe. A partir de amanhã ele vai pegar um avião. Só que tem um problema, mano. Não sei se você chegou a ver nos e-mails que eu te mandei e a gente não conseguiu primeira classe. Mas tudo bem, né? Ser executivo. É, é isso. Executivo? É, pô. Não é executivo nada. Tá lá... Não, não. É executiva, cara. Executivo. Sério? Olha, meu avô, já estamos com o Apguês. Ai, que bonito. Obrigado, querido. De nada, de nada. Pô, eles me fizeram acreditar mesmo. Me fizeram acreditar mesmo, desgraçados. Ele vai de executiva mesmo? A nota aqui, ó. Econômico, maluco. Não. Tá aqui no itinerário? Eu pedi... Eu pedi pros caras mudarem. Eles mudaram. Amanhã de manhã você recebe o... Oh, pô. Muito bom. Então eu abri mão de imi e f... Hahahaha. ...elageros em classe executiva embarcarem pelo lado direito do portão 22. Só pra eu ficar feliz e descobrir que o Grupo 5 é a classe animal. Eu nunca recebi o upgrade. Eles só fizeram isso pra ficar dando risadinhas enquanto eu estou aqui descobrindo esta brincadeira infantil destes dois antiprofissionais. Hahahaha. Você está sempre atrás. Você nunca está rápido. Você nunca está rápido o que acontece. Sim. Agora nós even render coisas em alguns minutos para fazer uma foto real. Mas isso leva ao fato de que vamos render mais. Hahahaha. Os fãs difíceis doihi devem crescer no nosso grupo. As fãs difíceis se tornam com a gente. Eles sabem o que merece. Eles sabem de todos os detalhes. Eles sabem de todos os detalhes. Eles sabem de todos todos os detalhes. Elas sabem sobre todos os detalhes. Estão preparados para lidar com a fãs geográfica? é um fã. Oh, claro! Eu sou um bom fã. Por causa da fã base e por causa da Comic Con e o que foi a antecipação que teve para esse filme, foi meio que me emocionante. Desde que eles mostram os primeiros filmes de VFX e a reação que isso teve e o domino que causou, não havia escrito escrito naquele momento. Então, se não fosse para a Comic Con ou se não fosse para a fan base ou algo assim, eu não seria aqui. Eu também tinha esses caminhos. Eu não usava muito em um filme. Eu usava em um carro. Foi baseado na nossa estrutura de bone. Todos os caminhos olhavam como um robótico, baseado na sua face. E eles eram tão lindos. E você fazia isso em sua mão e dizia que era o mais lindos que eu vi. Quando você colocou, você não conseguiu ver nada. Mas, era uma revista para todas as ferramentas que foram feitas para o filme. E todos os departamentos realmente sentiam que estavam fazendo algo revolucionário. Então, eu senti que havia essa orgulha que permeou o set todos os dias. As pessoas estavam muito emocionadas. Não foi outro dia em um set de filmes. Para esses veteranos. Não, eu não consegui manter nada. A gente passeou por Los Angeles. Ué, um dia. Deu uma passear um dia. Foi no Nakatomi Plaza. Cara, o que é o Nakatomi Plaza? Fábio Barreto, o SOS Hollywood, foi meu guia. Ele mora lá e eu falei, porra, meu irmão, bora, vamos passear. Dei uma camisa Nerd Power para ele. Tudo certo. Na verdade, eu vou sequestrar o Jovem Nerd para conseguir gravar os Nerdcasts. Mas ele ainda não sabe disso. Tudo é Fox Studio? Tudo, tudo, tudo. De cinema e TV? 24 horas, Prison Break. Todos os filmes da Fox. Só que aquele prédio ali na sequência é o Nakatomi Tower. Não! Chegou. Aonde? Esse aí! Meu Deus! Nakatomi Plaza! Espera aí! Não, vamos lá. Eu estou em choque. Em choque! Não! É Nakatomi Plaza. É Nakatomi Plaza. Agora chega o Fox Plaza, tá? É o de verdade. É menor do que parece no filme, hein? Bem menor. Bem menor. Nós estamos em Beverly Hills? Nós estamos em Beverly Hills. Aqui o CEP é 9-1-2-1-0. Exatamente. Irado! Eu não vou dar a minha teoria de que esse CEP se você colocar no Google Maps a gente bota num reservatório d'água. Não, não tem nada a ver. Nada a ver. Não, mas o CEP é a região. Nós estamos em 9-1-2-1-0. Caraca! Olha onde a gente tá, maluco! Porra, meu irmão, eu tô nem me avisando. Desculpa, que graça aqui todo dia! Passar no Melrose é tudo! Você não tem noção, cara. Melrose Place! Melrose Place! Primeira vez que ele tá vendo! Pera aí! Primeira vez que ele tá vendo! É a primeira vez! Tá certo! Tá certo! Tá certo! Não tá fumando bem! Ah, que droga! Vou olhar pra... Vai sair, atenção! A árvore vai sair! Vai sair! Atenção! 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 O jovem nerd vai ver a placa de Hollywood! Ai, tá com um carro idiota na frente, porra! O carro velho! O carro velho! Atenção! Agora sim! Atenção! Três, dois, dois... Porra, tá tremendo! Que beleza! Saiu, cara! É a placa de Hollywood! Caraca, que irado! Olá! Esse é o Griff Observatory! Também conhecido como Minas Tirith! Minas Tirith? Por que? Eles falaram... Dá uma olhada no desenho dela, o estilo dela, ó... Os domos... Se eu olhar esse gramado aqui que a gente tá, ó... Vem comigo! Esse gramado aqui... Compara com o gramado onde a árvore de Gondor! Tá plantada lá em cima em Minas Tirith! Beleza! Isso é um relógio de sol! E onde é que a gente vê a hora? Ali! Na sombra! Na sombra! Eu tô na frente da hora! Agora são 5 e 50! Onde é que tá vendo essa? Ah, é aqui! 5 e 49! O Capial tava vendo lá no chão! Ai, que burro! Dá zero pra ele! É essa parada... E faz a sombra ali! Aqui tá a hora grande! São 5... E 50! E 50! Comenta! Vem esses caras aqui! Só notou! Mas esse outro aqui... É o Obama! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Tá! Do lado desse malandro aqui! Olá, Britney! Olá, Britney! E aí? 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 Tiago, Isabel, E aí? E aí? Tchau! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Que foda! Que foda! Olha a galera aqui no chão! A calçada de Star Trek! A calçada só de Star Trek, que irada! Olha! Tem um... Shatner Nimoy, de Forrest Kelly Olha só, rapaz! A mão do Nimoy é claro, né? É, a mão do Nimoy é claro! Hahaha Eu vou filmar você, pra fingir que eu to filmando você Mas eu to filmando o Homem-Aranha ali atrás, cara Que sensacional! Sabe que se você filma ou tira foto com eles e não dá dinheiro Os caras ficam putos Vários deles já foram presos Esse cara não tem autorização pra ficar aqui não? Nenhum vínculo não, eles são pedintes Sério? O cara chega aqui fantasiado? Se veste, vem aqui Aqui é a entrada do Oscar A entrada do Oscar é aqui, nessa rua É, porque eles vêm pra... Vem aqui, vem aqui Tão tapete vermelho, eles fecham esse quarteirão inteiro Fecha tudo Essa é a verdadeira Calçada da Fala É a verdadeira Em frente ao Kodak Fira Eu falei pra você que era na minha esquina Eu acabei de tomar um susto foda, cara Essa foi boa Eu tomei um susto foda Quando eu vi essa chineira Caraca, eu... Cara, eu fiquei apavorado Durante um segundo, cara Tchau 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 Tchau